E aí gente boas, estou aqui, já apertei o negócio aqui? Já. Então aqui parou a máquina lá embaixo, tinha uma máquina funcionando, eu não sei o que ele falou, pra você jogar em inglês, nem tudo eu entendo, mas eu acho que tem a ver com aquela máquina que está lá, parece que era pra destruir a máquina, destrua a bomba, é isso que eu entendi. Só que se você pular direto, morre. E esse carinha é muito sensível pra queda, ele cai uma altura de nada, já morre. Vamos devagarzinho. Como é que eu vou destruir isso? Atirar? Acho que esse é o caminho, né? Para de jogar essa bola em mim, canalha, vagabobo, esse deve ser o caminho, porque tem monstro. Vamos ver se esse monstro já estava perdido por aí. Cara, vai andar em círculo de novo. Olha lá, é a mesma bosta. Olha lá, escada quebrada. Vamos lá, nossa, precisa ficar na porta desse jeito. Aqui está diferente. Ó, não tinha esse piso aqui. Ó, tá vendo? Aconteceu alguma coisa diferente aqui, ó. Antes ia pra lá, né? Agora parece que tem como... Vim pra cá. Ai, caralho. Ai, caralho. Achei que estava envenenando tudo. Bom, pelo menos uma coisa diferente aqui. Achei que eu ia ficar enrolado nisso aqui. Tá vivo, hein? Parece que eu ia levantar. Ô, vagabundo. Outro? Não, 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 não. Tem uns barulhinhos meio estranhos, né? Não dá pra saber que bicho que vai vir, né? Deixa eu botar o laser aqui que eu tô meio cabrinho aqui, se eu der. Apesar que essa motosserra foi foda, hein? Agora matou o bicho, nossa. Salvação aqui da lavoura, né? Vamos lá. O problema é vir por trás, né? Esse que é foda. Ó, tudo por trás. Deixa eu ver o que tá aqui. Deixa eu ver o que tá aqui. Vou ficar olhando sempre pra trás pra ver se meio indo. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que não pode pisar aqui, né? Não vai morrer. Cadê o carro? Pra cá eu nem vou tentar ir. Vou seguir o caminho aqui. Já abriu, né? Nem cheguei perto e abriu que tem coisa aqui. Não apareceu mais aqueles negócios, né? Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Aqueles bauzinhos que tinha, né? Não apareceu mais. Também não dá pra abrir. O que que adianta, né? Melhor nem aparecer mesmo, né? Porque não dá pra abrir. É aquela porta lá. Aqui não tem nada. O que? Isso é outra arma? Isso aqui é pra destruir o planeta, né? Troca essa arma aí, não vai tudo me falar. É só desperdiçar a munição comigo. O problema é que eu não sei, né? Qual bicho que vai vir? Tá andando em cima. Eu vim daqui. Pra cá. Aqui é aquela porta de fora. Ah, pra cá. Bom, aqui tá vendo o ciclo de ar. Preciso usar pressuridade. E aí vai sair lá fora. Vou ter que correr agora. Olha lá, já tem lá os vagabundo. Tem que achar a porta de saída, mas tem bastante espalhado. Não quero nem saber de cima. Deve estar atrás desse cara aqui, ó. Aqui é de onde eu vim, né? E agora? Vai acabar morrendo. Aqui eu já fui. Aqui não abre. O oxigênio tá acabando. Acho que tá andando devagar. Não tem como voltar. Ufa. Mas. Isso aqui é de onde eu vim, né? É. Bom, deu pra ver que eu não enxerguei nenhuma saída do outro lado, né? Vamos deixar pro próximo capítulo, então. Até mais. Tchau, tchau.